Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, tô aqui fora curtir nesse arzinho fresco na cadeira que meu pai deixou aqui em casa, eu tô amando ele ter deixado essa cadeira aqui. O Divaldo ele vem correndinho sentar aqui quando tá todo mundo em casa, ele deixa eu sentar na cadeira que o meu sogrinho deixou pra mim. Ele não tem vergonha, meu pai deixou a cadeira que ele fica correndo, pra não deixar eu sentar. Dente, eu tô fazendo isso, o meu desejo é o cachorro mais grande, mais cachorro e mais filhotinho. A Maria tá pegando os dentes de leão, é dentes de leão, Ana que fala? E fazendo pedido, qual foi o primeiro pedido que você fez? Conta aqui. Não sei. Da piscina. Uma piscina mais grande e mais fina. Ela bem assim, o meu, ela mandou eu fazer um desejo, aí eu fechei o olho, fiz o desejo e assoprei. Aí eu falei assim, Maria, não pode falar qual é o desejo dela. Pode sim, o meu desejo é uma piscina mais grande e mais funda. Isso aqui é uma piscina mais grande, ô, sagotose? Mais funda pra quê? Pra se afogar? Não, é pra ir com boia, mas essa piscina tá aqui. Ah, é pra ir com boia, que ela disse que essa é muito pequenininha, que vai ali e já tem que voltar. Olha só o juiz dessa menina. A Ana tá lá, dá um tchauzinho aí, Fih. Vai ali, Fih. Ela tá ali, ó, vestindo a máscara. De quem que essa máscara? Ah, que o pai comprou pra você, né? É tão bonitinha, gente. Olha a máscara que o Divaldo comprou pra ela. Dá pra usar dos dois lados, desse lado e do outro, ó. Acho que eu vou usar do outro. É igualzinha a do Divaldo, mas a dela é pé pequenininha de mulher. Ela vai ali no mercadinho pra mim. Para de gritar, dona Maria. Ela foi ali, ela foi não, ela vai ali no mercadinho pra mim comprar dois sucos de morango, pra gente poder bater com aquele iogurte que eu fiz, aquele iogurte natural. Ainda tem na geladeira, mas é... Ah, eu meio que enjoei dele puro, com fruta, sabe? E agora a gente vai bater com suco de morango, que fica uma delícia também, pra gente poder tomar. Já, já eu vou fazer também pãozinhos de queijo pro nosso café-janta. Já vai deixando seu like pra nos ajudar, se inscrevendo todos vocês que ainda não são inscritos e compartilhando esses vídeos com os amigos e com os familiares, pra que nossa família aqui cresça cada dia mais. Ai, gente, tá muito gostoso o clima aqui, viu? Tá muito bom mesmo, olha. Aquele calorão foi embora, graças a Deus. Eu sabia que tava demais, porque aqui não era normal daquele calor todo. Quase que dá um troço na gente, viu? Que nem eu falei num vídeo aí atrás uma vez, eu admiro quem mora nesses estados quente, quente, quente e vive tranquilamente, porque olha, a gente ia pirar se continuasse daquele jeito. Hoje tá 29 graus e nublado. Ai, pensa num clima assim incrível. Então é isso, deixa eu ir lá, separar as coisas certinho da receita do pão de queijo e mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer com polvilho doce. Eu sempre faço com polvilho azedo, mas o dia que eu fiz compra, eu não achei polvilho azedo, só o doce, mas também dá pra fazer. A Maria brinca de motoca, a Maria corre, a Maria brinca de boneca, a Maria brinca de ficar vestindo sapato. Ah, você tá calçando sapato pra buscar os dentinhos de leão, pra você assoprar mais? Sim. Hum, entendi. A piscina tá lá, ó, tá com bastante água, tá com o cloro dentro, mas não tá coberto, a gente tinha que ter coberto ela. Mãe! Olha aí, a gente, a gente... A gente o quê, Maria? Ixi, nem sabe o que que ia falar, mas... Que facina! Ó, os outros dois chegou, chegou o xodói... Olha, a cabeça cheia de óleo, xodói, o que que eu faço com você pra você parar de entrar embaixo desse carro? Cheguei no mercado derrubando tudo. Quê? Cheguei no mercado derrubando tudo. Você derrubando as coisas no mercado? Eita, Fia, que... Derrubando as coisas no mercado? Nossa, Ana. Ainda bem que ninguém viu. Põe essa máscara lá, Fia. Olha, eu não trouxe o xuxu, com a de morango, chegou lá no mercadinho de urbando tudo, você, hein, Ana? Então, ela e o xodói vai junto. Ela só vai no mercadinho e chama o xodói pra ir junto. A vallada de xodói vai lá na rua, a mulher acabou de trabalhar. Daí, depois, ela... Ah, ele vai na metade do caminho com você, curte um pouco, depois te espera. Eita, xodói. Xodômio, como diz o Jorge, o filho da minha cunhada, gente, chamou o xodói de xodômio. A gente fala xodômio, às vezes, fica rindo aqui sozinho, lembrando dele. Aí, ele chega, vai comer um pouquinho, vai beber água. Então, deixa eu ir lá. Depois, eu bato o iogurte. Vou começar a fazer o pão de queijo primeiro. Ô, dona Ana, guarda essas coisas de material teu, essas coisas aqui, ó. É, é, seu sim. Eu amo espalhar as coisas. Tem que fazer um cafezinho também. A pia aqui, ó, só tem um pouquinho de louça e uma baguncinha. Vou começar aqui, então, ó, o pão de queijo. Vou começar esquentando dois copos de leite. Colocar aqui no caneco. Porque a gente esquenta... Esse tá pedindo água também. Então, eu vou esquentar dois copos de leite. Um copo de água aqui também, junto. Aí, o óleo, eu vou ver quanto que é. E já vou colocar junto também. Porque com o polvilho azedo, eu nunca vi pedir água, não. Com o doce, tá pedindo água. Então, eu vou colocar água aqui também. De óleo, eu vou colocar assim, ó, mais ou menos um meio copo. Vou levar isso aqui no fogo. E vou deixar assim... Quando tá querendo começar a ferver, sabe? Pra gente depois jogar isso aqui no polvilho. Deixa eu ligar esse fogo aqui de trás. Porque eu não gosto muito de pôr coisa na boca da frente, não. Só quando as de trás tá tudo ocupado. Porque criança, vocês já viram, né? Então, eu vou deixar isso aqui no fogo. Vou já colocar na vasilha o resto dos ingredientes. A receita tá pedindo 500 gramas de polvilho doce. Então, como esse polvilho aqui é um quilo, eu vou colocar metade aqui dentro desse pacote. Vou ver aqui certinho, pra mim colocar a metade. Pra pôr mais um pouco. Eu ia fazer duas receitas, mas eu acho que acaba ficando muito. Acho que já foi, quase a metade. Uma colher de sopa de sal. Não vou colocar muito cheia não, porque dá medo de ficar salgado, né? Mas tá pedindo uma colher de sopa. É assim, tá bom. Tomara Deus que não fique muito salgado. Agora, tá pedindo também, três ovos. Vou pegar aqui na geladeira. Três ovos. Esses ovezinhos meus, tá meio pequenininhos. Vou colocar só três mesmo. Eu acho que os ovos tem que colocar depois que coloca aquele lá que tá fervendo, sabe? Depois o ovo por último. Mas sei lá, como que eu faço aqui a sequência. Acho que eu já vou colocar o ovo aqui dentro. Vou misturar. E depois jogo o outro aqui. Eu vou fazer na sequência que eu sempre faço mesmo. Vou esperar isso aqui, ó. Dar uma fervidinha assim. Quando eu ver que começou a ferver. Vou jogar lá no polvilho, no sal. Vou dar uma misturada. Ver quando minha mão já suporta apertar. Depois eu coloco o ovo e faço as bolinhas. Porque eu tenho medo de colocar o ovo antes e dá errado. Porque dizem que se a gente colocar o ovo com essa mistura quente, tipo, o ovo vai cozinhar ali, sabe? Não vai ficar muito bom. Então vou fazer na sequência certa aí e não querer fazer rápido demais. Começou a ferver, ó. Subiu. Subindo, subindo. Vou desligar. Vou levar lá na massa. Eu acho que é... Eu confundo o nome, mas... Eu acho que fala escaldar. Escaldar. Acho que é isso. A massa eu jogo aqui. Mexo, mexo com a colher. Porque se pôr a mão ali agora, Deus me livre. A gente tosta a mão da gente. Então aí eu mexo aqui bem. O máximo que eu consigo. Deixo dar uma esfriadinha. Depois coloca o ovo. Eu tô esquecendo do queijo também. Vai dois pacotinhos de queijo ralado. Se você gostar de mais queijo, você coloca mais ainda. Perdeu a adumatória? Hã? Perdeu a adumatória? Não, não perdi nada. Por quê? Aqui, ó. Eu tô procurando uma coisa com a colher. Ah, eu não tô procurando uma coisa com a colher. Tô misturando. Você inventa cada história, hein, menina? Então vou usar aqui, ó. Dois pacotinhos de queijo. Para com isso. É que é o quê? Depois fica lá comendo um monte de queijo. Tá aí do outro. Então deixa eu misturar bem aqui. Já ficou um tempo aqui, ó. Tá na temperatura que eu já consigo. Colocar a mão. Agora eu vou colocar os três ovos. Mexer. E eu decidi colocar um queijo só. Não vou colocar dois. Não, eu vou economizar. Vou usar um pacotinho de queijo hoje. Aí da próxima vez dá pra mim fazer de novo. Sobrou meio pacote de polvilho. Aí dá pra fazer mais uma vez, né? Eu vou usar só um queijo mesmo. Creio que vai ficar bom. Então agora é só misturar tudo. Pôr ali, ó. Na forma e fazer as bolinhas e colocar pra assar. Então agora é só misturar tudo. Então agora é só misturar tudo. Então agora é só misturar tudo. Coloquei o pão de queijo pra assar. Eu acho que ele vai ficar muito feio. Porque vocês não tem noção do trabalho que me deu pra enrolar ele. Porque eu achei diferença no polvilho doce e no polvilho azedo. Ele grudava na minha mão. Eu não queria desgrudar por nada. Ai, deu muito trabalho. Então eu coloquei lá pra assar. É, a sua mão desgrudou. Você nem tava com a mão suja tudo, menina? Elas já tomou banho, ó. Estão tomadas banho. E eu vou bater o iogurte aqui agora. Porque vocês sabem, o Divaldo ele gosta de café. Não é dessas coisas, não. Mas como a gente comprou dois sucos, mais tarde se ele quiser eu bato um pouquinho do iogurte também pra ele poder beber. Olha só como esse iogurte ele tá consistente. Depois que passa o dia ele fica mais consistente ainda. Olha só. Bem grossinho. Então eu vou colocar um tanto aí. Vou fazer sujeira aqui, ó. Depois eu limpo essa beirinha dele. Então eu vou colocar um tanto aqui. Vou colocar o suco. E vou bater. Vou deixar um restinho pra depois. Se o Divaldo quiser que eu bato mais, aí eu bato. Porque é gostoso bater no liquidificador, sabe? Pra misturar bem. Deixa eu abrir aqui o pacotinho. Vou pegar aqui, ó. Tô só batendo no liquidificador. Pra ficar muito doce eu ponho um pouquinho mais de iogurte. Eu comecei a bater o iogurte. Ai, ficou muito forte. Ai, eu decidi colocar todo o iogurte. Coloquei tudo. A vazia tá lá, ó. Coloquei tudo aqui dentro. E os dois pacotinhos de suco. Ai, gente. Muito bom. Que delícia. Então eu vou ficar aqui na sala com as meninas. Vou ligar a televisão ali. Vou ficar aqui assistindo o vídeo. Até o pão de queijo assar. Já já eu vou fazer um café pro Divaldo também. Daqui a pouco ele chega, ó. Já são 6h38. Depois das 7h ele chega. O que é, Fê? É mais gostoso que o iogurte. É mais gostoso do que o iogurte, assim, que você compra no mercado. Porque esse é iogurte natural. Batido com suco tang. Não tem erro, né? Fica gostoso mesmo. Então eu vou ficar aqui por enquanto. Depois eu vou lá fazer o café e mostro pra vocês quando o pão de queijo assar. Pra ver o que aconteceu com o whey. Porque o bichinho deu trabalho, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí o pão de queijo como ficou? Até que ficou bonitinho pelo trabalho que ele me deu. Porque, como eu falei pra vocês, acho que eu falei, né? Ele grudou tudo na minha mão. Não dava pra fazer bolinha. Eu saía, assim, desgrudando da minha mão. Colocando ele num formato esquisito lá. Mas a soa ficou bonitinho. Vamos ver se ficou gostoso. Agora é 7h24. O Divaldo chegou tem mais ou menos uns 10 minutos. Tomou iogurte. Tomou iogurte e foi tomar banho. Aí tirou a manteiga pra fora, porque tem pão lá também. Acho que ele vai comer pão de queijo e pão com manteiga. Então, assim que ele sair do banheiro, a gente prova o pão de queijo e vê se ficou gostoso. Eu tenho que viver cuidando dessa netinha minha aqui, ó. Que a Maria fica pedindo pra mim cuidar, né, Maria? Hã? Ela pega a caixa da boneca, ó. Põe ela no chão pra poder brincar. E já hoje ela levou um escorregão ali. Caiu de bunda. E mesmo assim, insisti em brincar com a caixinha. A Ana tá ali, mexendo no joguinho celular. Então, esperar o Divaldo tomar banho, a gente vai lá experimentar o pão de queijo. Eu não quero beber mais nada, porque eu bebi o iogurte. Nossa, estufou. Estufou, então eu vou só provar o pão de queijo mesmo. Aí depois eu falo pra vocês se o sabor também ficou bom. Eu aqui com a boneca no colo lembrei do que a Maria ficou falando pra Ana. Ó, ela tá mamando. Ela falou pra você, né, Fê? Ela olhou as maquiagens da Ana e falou assim, Ai, eu tô com dó de você, Ana. Tadinha de você. Você podia ter ganhado boneca também, mas você ganhou esses negócios chatos, ela falou? Não, ganhou essas maquiagens. Eu tô com dó de você, porque você podia ter ganhado boneca e ganhou essas maquiagens aí. E a Ana nem tchumpa as bonecas. E ela com dó da Ana, porque a Ana não ganhou boneca. Você acha que a Ana tinha que ter ganhado boneca também, amor? Porque ela é bebezinha. Ixi, a Ana não é bebezinha não, a Ana é grande já. Mãe, eu não queria as maquiagens, eu queria boneca. É, a Ana tem uma raiva quando a Maria fica mandando ela se curar a boneca. E eu não sei porquê, gente. Até hoje eu sou encantada por boneca. E a Ana não quer mais nem saber de brincar de boneca. Ah, meu nenê, minha netinha, gente. Né, meu amor, minha netinha. Eu perguntando pra Ana por que ela não gosta mais de boneca, ela disse que não tem nada contra. Você não tem nada contra, mas não gosta de brincar mais, Fê? Então só brinca pra desfarçar com a Maria lá, ó. Brinca aí com a sua sobrinha. Ah, eu queria ter uma sobrinha. Quando eu tenho uma sobrinha, eu vou roubar ela. Aí, Maria, ela disse que vai pegar a tua filha pra ela. Fala, você que tem que ter também, quando você crescer, casar. Você que tem que ter... Se for casar... Se ela for casar, ela tem que ter um, né? Porque ela vai querer pegar teu filho. Não pode. Cada um cuida de seus filhos. Como é aquele ditado? Quem fez Matheus, que balance. Mas a Maria tá numa paixão pra sua boneca, que vocês não têm noção. Boca aberta mesmo. Dá oizinho aqui, Jó. O Divaldo ia recortar ali, ó. Fazer um quebra-cabeça pra Maria brincar, de montar a boneca. Mas a chorona não quer. Deixa assim, Jó. Deixa ela sem quebra-cabeça. Mas é chorona. Misericórdia, meu Deus. Quer ver o tamanho da bocona? Que ela abre. Vocês querem ver? Olha lá. Olha aí, o tanto de lágrimas. Eca, que nojo. Tô vendo bolinha de gústia aí, ô porca. Eca. Vamos lá provar o pão de queijo, chorona. Jó do céu, esse pão de queijo deu um trabalho, que ele esgrudou tudo na minha mão. Mas é que ficou bonitinho, né? Vamos ver se ficou bom. Olha aí, fofinha. Bem fofinha. Olha, desça. Meu Deus, chega com esse barulho. Vai chorar pra lá, se quiser chorar. Eu falando, olha, é bem fofinho, Jó. Bem louco. Será que não tem quem não viu aquela menina ainda, né, Jó? Ai, tá muito feio isso aí. Você não é criancinha pra tá chorando desse jeito, não. Que coisa feia. Pra quem que é isso aí? Esse simples pratinho aí. É pra todo mundo ou é pra você? É pra você. Mas, gente, eu mordei um pedacinho aqui, ó. Eu já consegui ver aqui. Ficou bem fofinho, mas tá bem gostoso, hein? Hum. Ó, bem suculento. Gostoso, hein? Olha lá. Não decifoca? Que eu guardo o pão de queijo assim, ó. Bem fofinho, tá vendo? Ela fez melhor, mas está bom. Hum, obrigado. É porque você é chorona, por isso que acontece isso. Sobe aí. Estragou uma cadeira, quebrou, que não tem nem conselho. Agora tem que deixar a banquetinha aí pra Maria. Gostou, Jó? Tá bom, né? Bem fofinho, molhadinho. Eu só tenho uma bela pra tesoura. Senta aí, enjoada. Pra não ir comer. Tá doendo de tanto cortar? Tá doendo de tanto cortar? Não, até dizer, eu potei o dedo. Hum. Você não é pequena demais, não, pra ter um pão de queijo assim? Hum? E só dois. E você é com o segundo? Sim. Mas é muito pra você desse tamanzinho aí. O Edvaldo nem quis pão. Tirou a manteiga pra fora pra comer pão, Edvaldo? Só comeu pão de queijo, hein? Ó, comeu pão também? Pode guardar essa manteiga? Pode. O Edvaldo tirou pra fora, esfomeadinho, achando que ia comer pão também. Não, eu ia comer só pão, só. Você ia comer só pão? Não ia querer o pão de queijo? Por quê? Aí viu o pão de queijo e não resistiu. Esse é o senhor Edvaldo. Façam o pão de queijo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo. Os ingredientes certinho pra vocês. Eu gostei, ficou diferente. Esse deu mais trabalho. Com o polvido doce, mas ficou muito gostoso, viu? Tenho certeza que vocês vão amar. Ai, gostoso a janela do meu quarto aberta, ainda entrando um ventinho. Tá tão bom. Mas é isso, gente. Ah, eu quero levar a bolinha. Ah. Então, eu tô aqui. É, leva lá pra ir ver, que a mãe já vai lá. Então é isso, gente. Vou lá pra sala com eles. Vou lá assistir. Vou lá editar vídeo. Mais tarde tomar banho. Só falta eu. Mas eu gosto de tomar banho mais no horário de deitar, quase. Mas é isso. Vou encerrando esse vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente ter passado um pouquinho da nossa tarde, da nossa noite com a gente. Deixe seu like. Se inscreve a todos vocês que ainda não são inscritos. E compartilhe esse vídeo com os amigos e com os familiares. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família. Livre vocês de todo mal em nome de Jesus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.